O que temos é dar confiança às pessoas, como dizia, gerir o espaço, garantir espaço seguro e pessoas seguras, garantir que o local de trabalho é produtivo e é o adequado à realidade, seja ela qual for, seja ela daquela empresa que tem uma cultura diferente da outra, seja ela da necessidade do momento que nós sabemos que vai sendo evoluída. Portanto, esta evolução tem que ser muito medida por KPI, nós temos que estar mais atentos aos sinais para perceber a tendência, portanto já não é só um serviço separado, portanto para além de hoje em dia nós enquanto cidadãos somos muito mais exigentes e mudamos muito mais depressa de opinião ou de necessidade, no contexto atual ainda mais, portanto isto tem que ser dinâmico, tem que ser muito visível, o que significa que a tecnologia vai ser fundamental na nova abordagem.